Olá, salve Maria Imaculada! Eu não sei se vocês conhecem, chegaram a conhecer o trabalho mais vivo do que nunca do professor José Hermano Saraiva. Professor José Hermano Saraiva morreu em 2012, mas o seu trabalho aqui no YouTube continua mais vivo do que nunca. Você tem centenas e centenas de vídeos deste grande homem, deste grande historiador que foi José Hermano Saraiva. Para mim, o maior historiador de Portugal, sem dúvida nenhuma o maior historiador de Portugal, na minha visão. E um dos maiores historiadores que eu já tive a honra de ter conhecimento e de aproveitar o seu conteúdo. Professor José Hermano Saraiva, doutor em História, advogado, professor de liceu, diplomata, e foi o primeiro professor de História a ter um programa na televisão portuguesa. O primeiro historiador a ter um programa na RTP, na Rádio e Televisão de Portugal, no qual ele também fez parte do Conselho de Fundação. O professor José Hermano Saraiva foi ministro da Educação também de Salazar durante três anos. Um grande homem. Foi um exemplo para todos nós. Tanto o Brasil como o Portugal carecem de grandes exemplos. E fora ainda a quantidade de condecorações que o professor José Hermano Saraiva ganhou. Ordem do Infante Dom Henrique, Ordem de Rio Branco aqui no Brasil. Ele ganhou, inclusive, prêmio aqui no Brasil. E poucas pessoas o conhecem, gente. Poucas pessoas. É interessante nós, como grandes admiradores do Império de Portugal, do Império Português, de seus descobrimentos no mundo. O Império Português, uma potência mundial. O Brasil fazia parte desse Império. Nós somos grandes admiradores desta história, deste conhecimento. E bem como, claro, tantas informações deixadas pelo professor José Hermano Saraiva. Tem muitas histórias dele aqui no YouTube, entrevistas, aulas. Os programas, por exemplo, do Horizontes da Memória, que eu estou acompanhando já faz um bom tempo e não terminei de assistir. É uma vasta coleção que você tem, inclusive, no site de arquivo da RTP. Você tem uma grande coleção do professor José Hermano Saraiva. E aqui no YouTube também. Tem muitas coisas. É interessante que o professor José Hermano Saraiva, ele ia visitar uma vila, uma freguesia em Portugal, seja no norte, no sul de Portugal, seja no Algarve, ou seja lá no norte, próximo à Espanha, ele sabia exatamente todos os detalhes daquela região. Na minha opinião, era um dos homens que mais conheciam Portugal. De forma histórica, geográfica, social. Ele sabia, inclusive, lendas locais, histórias do povo. Do povo das freguesias, das aldeias. Faz falta pessoas assim, gente. Faz muita falta. Faz muita falta ter um José Hermano Saraiva, outros historiadores também, que deram tantas contribuições. Cito também Gilberto Freire, também que deu tantas contribuições para nós identificarmos como que o Brasil se desenvolveu dentro da sua história, a sua história dentro das questões sociais, dentro, inclusive, das relações. Porque, para nós amarmos o nosso país, nós temos que conhecer a história dele. E o nosso país fez parte do Império de Portugal. Fez parte desse Império, que foi uma potência ultramarina. Que foi sabotado no século XIX. Foi sabotado. Se deixou, inclusive, muitas situações ocorrer, e foi sabotado. Assim como as Espanhas também foram sabotadas, e no século XX, Portugal, no começo do século XX, vale aqui nós lembrarmos, o começo da República de Portugal, o país passou por uma grande onda de anticlericalismo, a ponto de cuspirem na cara de padres nas ruas. Professor José Hermano Saraiva faz muita falta. Muita falta. E faz muita falta pessoas que tenham o mesmo quilate, o mesmo conhecimento, os mesmos estudos, a mesma riqueza no trato com a história, porque ele considerava a história como um tesouro. Como um tesouro, o professor José Hermano Saraiva considerava a história. Tinha programas dele, ainda, basta você olhar aí, onde ele estava em Alfarrábios, Alfarrábio é como se chama os cebos lá em Portugal, ele procurava aqueles livros antigos de 300, 400 anos atrás, para suas pesquisas, era um homem que tinha um conhecimento imenso. Inclusive, conseguia ler da forma como era escrito aquelas publicações antiquíssimas, aquele português mais arcaico, mais puxado para o latim, como se falava há muito tempo atrás. surgiu a minha ideia aqui de gravar este vídeo em homenagem ao professor José Hermano Saraiva. Tive a honra de conhecer seus vídeos há cinco anos atrás. Queria ter, sabe, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, só que ele morreu em 2012, e fui conhecê-lo faz algum tempo. Faz algum tempo. Ele nasceu em 1919 e morreu em 2012. E deixou uma grande contribuição, não apenas para Portugal, e sim para todos os países que faziam parte do Império de Portugal. Ele contava as aventuras, os descobrimentos dos portugueses no Extremo Oriente, em Macau, nas regiões de Goa. Era um homem que tinha um conhecimento imenso. Aqui no Brasil também, tantos e tantos programas do professor José Hermano Saraiva explicando a importância do Brasil para Portugal. Faz muita falta hoje. Faz falta. Nós devemos homenagear essas pessoas que são esquecidas. E que estão sendo esquecidas também. Infelizmente, eu vejo jovens, inclusive, em Portugal, que não sabem quem é José Hermano Saraiva, quem foi esse homem. Eu falo quem é, porque a memória dele está mais viva do que nunca na minha cabeça e na cabeça de muitas pessoas que estudam história. Eu tenho aqui obras que eu comprei nos Cebos de José Hermano Saraiva, inclusive, quando eu estive em Lisboa. Para mim, é o maior historiador de Portugal. Ainda não nasceu uma pessoa que retirasse, no caso, ele do título de maior historiador de Portugal. Não apenas de Portugal, eu falo de todos os aspectos do Império. Porque Portugal, no caso, é uma pequena parte desse Império tão grande que era o Império Ultramarino de Portugal. E vale aqui nós lembrarmos e deixarmos esta homenagem. E quem não conhece o trabalho dele, por favor, procure José Hermano Saraiva. Pesquise, entre lá no site rtp.pt, lá na parte arquivo, você digita José Hermano Saraiva, sai todos os vídeos dele. Ou no YouTube também tem coleções e mais coleções de vídeos. Até agradeço aos amigos que fazem a coleta dos vídeos do professor José Hermano Saraiva, porque no YouTube tem muitos vídeos, muitas playlists, dá para você ficar assistindo o dia inteiro. Em vez de você assistir televisão aí, canal aberto, essas coisas todas, se você tem a opção de colocar na sua televisão a internet, para acessar o YouTube pela televisão, fique assistindo o dia inteiro José Hermano Saraiva. Fique assistindo. Você não vai se arrepender, você não vai se arrepender, gente. Não vai. Não vai. Será uma grande dose de cultura. história, cultura. Daquele jeito dele simples de explicar as coisas, posso dizer que eu tenho uma grande adminação. Eu queria ter no mínimo 1% do conhecimento que ele tinha. Ele é meu grande exemplo. Espero que ele também seja seu exemplo depois que você conhecê-lo. Deixa seu like, se inscreve no canal aqui, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba observatório católico. Por favor, divulgue o nosso canal para nós chegarmos ao maior número de pessoas possível. Gente, é muito importante, além de você deixar seu like e compartilhar nossos vídeos. E se você está chegando agora, se inscreve. Clica aí no se inscrever, nos ajude. Nos ajude. Um abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada. Até breve.